A atriz Cissa Guimarães falou pela primeira vez depois da morte do filho Rafael. Ele foi atropelado quando andava de skate dentro de um túnel no rio. Cissa fez uma homenagem ao filho numa visita ao local do acidente. No muro, só duas palavras e o desenho de um coração, símbolo de um amor sem tamanho. Cissa Guimarães surpreendeu parentes e amigos mais próximos ao aparecer esta semana no túnel da Gávea, zona sul do rio. Foi neste local onde o filho caçula da atriz morreu atropelado. Rafael Mascarenhas tinha 18 anos. Visivelmente abatida, Cissa quebrou o silêncio. Eu agradeço, eu agradeço, mas eu acho que não é nem por mim, é por ele. Eu fui a missária de um anjo, eu tive a sorte de ter um anjo. E tudo é por ele, não é por mim não, mas eu agradeço de coração. Na última terça-feira, em Ipanema, dezenas de pessoas acompanharam a missa para Rafael. Do lado de fora, fotógrafos e cinegrafistas disputavam a melhor imagem. Cissa recebeu o carinho de muitos colegas de profissão, como Maitê Proença, Glória Pires, Carolina Dickmann e Neila Torraca. Além do apoio da família, dos fãs e dos amigos, a atriz tem contado com uma ajuda valiosa para tentar superar um momento difícil como este. Estamos na Sociedade Viva Cazuza. Eu vim aqui conversar com Lucinha Naújo, mãe do cantor morto há 20 anos, vítima da AIDS. Lucinha e Cissa estiveram juntas duas vezes desde o acidente, mas se falam por telefone todos os dias. Na homenagem ao filho, Cissa buscou consolo com a amiga. Ela se abraçou comigo e ela me disse, como é que você conseguiu, como é que você consegue, me ensina. Aí eu falei, a única coisa que eu posso te dizer é que 20 anos depois a dor é igual. Não tem fórmula? Não tem gente, não tem como. Mas ela tem mais dois filhos, entendeu? Isso não substitui o filho que ela perdeu. Mas ela tem mais dois filhos, ela tem a carreira dela, uma carreira que está no auge no momento. Então eu espero que isso sirva de lenitivo para ela, para ela continuar a vida dela, porque ela é muito jovem. 53 anos de idade e 30 de carreira. Durante esse tempo, a atriz e apresentadora ficou conhecida pelo jeito espontâneo de atuar, na TV, no cinema e no teatro. Os homens são mulheres felizes. Era só o que me faltava. Giuseppe Oristânio, o Bruno de Ribeirão do Tempo, divide o palco com Cissa Guimarães desde maio. Há duas semanas, as apresentações da peça Doidas e Santas foram suspensas. Além de trabalharem juntos, os dois atores são muito próximos. Eu abracei muito a Cissa, até porque o Rafa, ele era amigo da minha filha, que tem a mesma idade, eles circulavam no mesmo círculo de amizades, eles eram amigos. Então, a gente fica se projetando e imaginando o quanto é terrível, especialmente terrível, numa circunstância tão estúpida e tão absurda como foi a morte do Rafael. Durante toda a semana, as investigações sobre o atropelamento foram intensificadas. A polícia fez a reconstituição do acidente com a presença do motorista Rafael Bussanra, de 25 anos, e dos skatistas, que estavam com o filho de Cissa Guimarães no local. Um dos amigos da vítima chegou a deitar no asfalto para mostrar como foi o acidente. O irmão de Rafael acompanhou a movimentação. A polícia investiga se os carros participavam de um racha. André Liberal, amigo do motorista, e que estava com ele no carro, voltou esta semana à delegacia. Ele teria negado esta versão. Não há essa questão do carro. E a que velocidade do carro? Ele relata que aproximadamente, ele não viu o velocímetro, mas ele tem a sensação, ele relatou isso para os peritos ontem, que estivesse em torno de 90 km por hora. Não existem imagens do acidente, mas as câmeras da companhia de tráfego registraram o momento em que o atropelador foi parado por dois policiais. Mesmo com a frente completamente destruída, em poucos minutos o carro foi liberado. A atitude levantou uma suspeita, logo reforçada pela denúncia de Roberto Bussanra, pai do motorista. Ele afirmou que os PMs pediram 10 mil reais de propina. Segundo Roberto, a negociação com o cabo Marcelo Bigon e o sargento Marcelo Leal teria sido feita meia hora depois do acidente. Longe das câmeras de vigilância, aqui do túnel da Gávea. Nós vamos refazer agora o trajeto do carro dos policiais, que era monitorado por um aparelho de GPS. O grupo seguiu até o Jardim Botânico, bairro da zona sul do Rio. Ao chegar aqui, já ao amanhecer, combinaram de receber parte do dinheiro às 10 da manhã, na Praça Mauá, no centro da cidade. O advogado de defesa de um dos policiais negou a acusação. A propina desconhece. Desconhece. Desconhece totalmente. Agora, ele quer ver a prova, ele quer ver que dia que foi dito que eles receberam propina. Todos os locais e horários indicados pelo pai do motorista foram confirmados pelo GPS. Por isso, na quarta-feira, os dois policiais foram detidos e prestaram depoimento dentro do batalhão prisional da polícia militar, em Benfica, na zona norte do Rio. Não falaram muito, mas negaram ter pedido dinheiro. Eles têm o direito, é direito deles, tá? Pelo que eles estão sendo investigados, eles se manifestaram em juízo. Enquanto espera os laudos da perícia e uma nova rodada de depoimentos, Cissa Guimarães já se prepara para voltar ao trabalho. Ela deve retomar a atuação no teatro nos próximos dias. Então você está apoiando essa volta dela aos palcos? Quanto mais rápido, melhor. Quando ela se sentir bem, evidentemente. Está muito fresco ainda, né? Então eu acho que, eu apoio, eu acho que ela deve voltar a trabalhar. Não tem nada melhor do trabalho para culpar a cabeça da gente. Eu olho para Cissa e eu sinto que aquela alegria que ela tem dentro dela e que é esfuziante, e que na verdade é a marca registrada da Cissa, que é aquela coisa alegre, para cima, positiva, feliz, energética, amorosa, ela está começando a brotar novamente. Eu sei, eu não estou conseguindo fazer nada, eu não estou conseguindo, mas eu quero que todo mundo saiba que ele vai estar aí abençoando todo mundo. Era muito pouco ele ser só meu. Ele, todo mundo precisa dele. Ele vai abençoar todo mundo, vocês vão ver. E eu vou voltar daqui a pouco. Muito melhor. Obrigada, gente. Por favor. Obrigada, gente. 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 Legenda Adriana Zanotto